A decisão vai ser tomada amanhã, portanto, é o dia do encontro de amanhã considerado importante, tanto para o governo como para o Simprofe. Quem é que deve ceder? Pô, Zamilcar, eu penso que o governo deve ceder, na minha perspectiva. Deve ceder por quê? Porque, e aliás, é tónica do Presidente da República, penso que em 2018 ou 2019, terá dito que realmente quer um ensino de qualidade. Então, se o Presidente da República quer um ensino de qualidade, ele como titular do Poder Executivo e, portanto, o chefe do governo, tem que, de alguma maneira, ceder no sentido de, portanto, aumentar a questão do salário dos professores, penso eu. Agora, aqui tem que haver um meio termo, a grande verdade é essa, tem que haver um meio termo. Primeiro aumentar o salário dos professores, depois ver a questão dos subsídios, e depois também, se já discutiram dos 13 pontos, já se discutiu, portanto, já se conseguiu 9, pelo menos, e só faltam 4, penso que falta pouco. Mas é o essencial, o que falta é essencial. Porque, Amilcar, a carreira do professor tem que ser dignificada. Nós não temos outras profissões tão importantes como a profissão do professor, do docente. Mas o que me parece positivo nisto, Amilcar, é o facto de estar a ver um diálogo muito interessante. Ou seja, o Dr. Caetano Domingos, da parte do Ministério, dá a entender que realmente quer que se resolvam este problema. Significa que a ministra, Liza Grilo, também está interessadíssima, portanto, na resolução deste problema. E os professores, naturalmente, também estão interessados na resolução deste problema, deste problema que existe na educação. Agora, Amilcar, nós somos um país em desenvolvimento, já não existem países do terceiro mundo, não é? Mas, se nós queremos realmente ter um país nos próximos 20, 30 anos, com a qualidade nas suas pessoas, nós temos que apostar na educação. Não há como não apostar na educação. Então, o apelo que fazemos é este. O governo tem que ceder às exigências dos professores. Mesmo que não dê tudo, dê o suficiente, no sentido de os professores estarem satisfeitos com a sua profissão. Agora, por outro lado, temos que também nos voltar para os professores. Se o governo realmente ceder, queridos professores, faz aí o vosso papel como professores. Dedicai-vos como professores. Porque a Angola está a precisar muito da qualidade de ensino, Amilcar. Estamos a precisar muito. E nós, como professores, eu como professor que estou na universidade, percebo a debilidade que alguns alunos têm no primeiro e no segundo ano. Alguns não sabem escrever. A gente pergunta, está fazendo o que na universidade? É por conta da base. A base está muito mal. Então, o governo tem que ceder, Amilcar. Como é da raza? É o governo que deve ceder? Eu acho que as duas partes devem ceder. O governo deve ceder, sim, na proporção da responsabilidade que tem no processo da educação, na educação em aula. Mas deve haver flexibilidade das duas partes. Penso que o Simprof deu um sinal muito bom. O Simprof, representando os professores, deu um sinal muito bom ao anunciar que não se coloca a hipótese de suspensão da atividade letiva. Isso é um bom sinal. Mas, espero não ter a ser aqui portador de mais notícias, mas quando nós sabemos que na última reunião discutiu-se, eram para discutir quatro pontos e ficaram por dois pontos apenas e não se conseguiu arredar pé, não se conseguiu evoluir nos tais dois pontos que eram considerados fundamentais para a continuidade das negociações, mas toda a expectativa recai para a reunião do dia 23, de amanhã. Portanto, e aí já se coloca também, já se discute também a possibilidade de haver suspensão da atividade letiva. Se não houver, porque as partes são muito distantes, se não houver flexibilidade dos dois lados, haverá sim esse risco de suspensão da atividade letiva. Portanto, a reunião do dia 23 é fundamental, amanhã é fundamental, porque o governo coloca 7%. E se não chegar a acordo, haverá graves consequências, digamos, para o setor? Claro, claro. Aliás, só o próprio facto de haver essa... E com o sistema de ensino já há muito tempo, isto vai gravar ainda mais. Exatamente. Nós tivemos recentemente um episódio, ou vários episódios, extremamente negativos para a imagem do próprio país. Mas nós tivemos imagens de provas a serem, digamos, fiscalizadas por pessoas que não fazem parte da atividade docente. E isso é uma realidade, é um facto. Aquilo é uma imagem muito má, muito negativa. Mas os professores também sentiram um pouco, acusaram o TOC, porque seria, mesmo em fase de negociação, seria a responsabilidade deles fazerem isso. Porque está em causa o futuro do nosso país também. Portanto, quando há negociações, tem que haver dos dois lados, tem que haver responsabilidade dos dois lados. E não pode, do meu ponto de vista, não pode haver, por exemplo, um lado a exigir mais 50%, o outro lado a dizer que só dá 7%. Há uma diferença, há que aproximar as partes, aproximar as posições, para que depois se consiga encontrar uma plataforma de entendimento. Mesmo que seja, que haja algum custo, nós estamos agora nessa fase a discutir o Orçamento Geral do Estado na especialidade. e é preciso perceber, fazer, pelo menos, casar a ideia de que aumenta-se o volume da despesa na educação e aumenta-se também, proporcionalmente, a qualidade, digamos assim, de vida dos professores. Não só, sublinho aqui, construírem-se escolas, mas também olhar para o capital humano, que são, nomeadamente, os professores. Meio cara, aqui nesta questão, me parece que nós temos que ter uma espécie de consenso nacional, é o que é que nós queremos para a educação, não é? Nós temos que fazer essa pergunta, não é? Esta pergunta é fundamental, o que é que nós queremos para a educação? E o presidente João Lourenço não fique acanhado, não é? No sentido de que não vai depender só dele, mas se ele disser assim, o meu executivo quer uma educação de qualidade e vamos começar agora, os frutos poderão estar no futuro, como é evidente, mas temos que começar por algum lado. Se nós continuamos a ter, a questão do orçamento, certamente vamos falar, continuamos a ter este orçamento para a educação e olharmos para os professores desta maneira, em alguns casos com desprezo, nós não vamos conseguir ter a qualidade de ensino em Angola. Não vamos conseguir. Aqui em termos práticos, permita-me para que isso, aqui em termos práticos, uma questão que saltou à vista. A peça que foi mostrada não me dá toda a imagem do que aconteceu. A verdade é que também faltará alguém mais à mesa das negociações, porque parece que o Ministério da Educação já não basta e as duas partes chegaram a essa conclusão, porque... Talvez as finanças, não é? Talvez as finanças, não é? Talvez as finanças, não é? O Ministério das Finanças. Exatamente, alguém tem que... Bom, o orçamento já foi aprovado, agora está na especialidade, precisamos falar praticamente tudo em relação a este setor. Pouso Amilcar, mas nós temos tido decretos, não é? Nós temos tido decretos presidenciais que concedem mais verbas a certos setores, porque a razão é que nós, agora, camarada-presidente, não pensamos nisso. É possível fazermos isto. E se nós queremos qualidade de ensino, nós temos que fazer prioridades. Isto é o dinheiro não chega, é verdade, o dinheiro nunca chega. Mas quando eu quero, quer dizer, alimentar um determinado setor que me forneça qualidade para o futuro, eu tenho que fazer decretos presidenciais, o presidente pode fazer isso. E nós temos dinheiro suficiente para isto, pelo menos para a educação temos, não é? Para que se permita, mas este assunto não se basta com o dinheiro, com o aumento do dinheiro. Eu ainda há pouco falei sobre isso. Mas não basta que se aumentem as verbas, não basta que o presidente... Não depende, tal como disse, e bem, não depende unicamente do presidente da República. É um facto que o presidente da República tem um papel determinante. Aqui depende. Não basta só, não depende apenas do presidente da República. O que eu quero sublinhar aqui é o seguinte. Nós estamos em fase, vamos falar do Orçamento Geral dos Estados, não vamos, mas nós estamos numa fase em que está a ser também trabalhado o Plano de Desenvolvimento Nacional. E uma das referências, das grandes referências deste documento é justamente a aposta do capital humano. E quando se fala da aposta do capital humano, está-se a falar também nesta área. Portanto, eu acho que não bastará o ato isolado de aumentar as verbas do Orçamento Geral do Estado, de dar mais dinheiro. Acho que há um conjunto de fatores que devem ser arrolados aqui para que haja, então, o tal desenvolvimento humano com base, digamos, em um investimento sério na educação. Concorda? Não, não concordo. Aqui basta dinheiro. Basta dinheiro. O que os professores querem é dinheiro. O que os professores querem é dinheiro. Para a nossa qualidade de vida melhorar, dos professores... Dinheiro e mais dignidade, estatuto... Mas é dinheiro. Significa dinheiro. Mas a vida não é vida. Significa que o professor tem que ter condições. Claro que sim. Claro que sim. E nós queremos chegar no nível... Não falo da Alemanha. E acha que o governo não quer dar essas condições aos professores? Eu fico com dúvidas. Eu, pessoalmente, fico com dúvidas, Amilcar. Fico com muitas dúvidas. Quando olho para o orçamento, por exemplo, do Executivo, como tal... O orçamento do Executivo, como tal... Quando olho, por exemplo, para as benécias que têm os nossos deputados... Quando olho para as benécias que têm os nossos ministros... Quando olho para as benécias que têm os nossos secretários e diretores nacionais... Eu digo, mas todos vocês passaram pela escola. Mas é uma questão de dinheiro. Sim, sim, não. É uma questão de dinheiro. Só dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. Não é. É uma questão de dizer, olha... Vocês passaram pela escola. Passaram pela escola. Nós estamos aqui, por exemplo, a falar de grandes coisas. Mas olhem, por exemplo, para os diretores de escola. Diretores de escola que vão a pé para a escola. Não tem carro. Quando um deputado, um ministro, um secretário têm um carro que custa cinco vezes mais do que podia custar um carro de 10 mil euros. Por exemplo, o que é que nós estamos... Mas está para se ver essa discussão. Porque parece uma discussão banal. Estou completamente... Parece uma discussão banal. Mas é central. Estou perfeitamente de acordo. Porque a razão é que alguns têm que ter e outros não têm. Talvez não domine esse dado. No mesmo país. Eu sou uma das pessoas aqui, pelo menos no espaço público. As minhas posições em relação à educação são muito claras. Claro. Eu sou filho de professores. E a minha posição em relação à defesa da dignidade dos professores não pode-se colocar dúvida. É indubitável. Portanto, para mim, não me basta dinheiro. E depois... Mas sabe o problema... Sabe qual é o problema? Depois sabe qual é o problema, comunhão. Que é uma coisa para mim muito interessante. Para mim é muito interessante. Que é... A gente olha para a Assembleia Nacional. Olhamos, por exemplo, para o governo. Que é uma coisa que muitas vezes levamos para esse debate e parece banal. Que é... Os que estão no Executivo, praticamente, têm subsídio de tudo. Exatamente. De manutenção de casa, de manutenção de carro, dos próprios carros. E o professor não tem nada. Mas todos nós, um dia, fomos alunos de alguém. Exatamente. Nós devíamos ter remorso e dizer... Eu fui aluno de alguém, sabe? Talvez você recorde que a última vez que eu estive... Eu fui aluno de alguém. O meu um minuto no final do programa... Sim, não. Mas me lembro, me lembro, me lembro. Mas para ficar claro... Claro, me lembro, me lembro. Eu só acho... Eu só acho que mais dinheiro, só por aumentar o dinheiro, não resolve. É preciso dar essa dignidade. É preciso dar para pagar bem os professores. Melhor até que qualquer outro profissional aqui, angulano. É preciso juntar um conjunto de coisas para que se dê a dignidade do professor. Porque tu podes aumentar o dinheiro, a conta bancária, o valor na conta bancária do professor. E ele estiver lá numa zona recondida e não puder sequer ter acesso a um cuidado de saúde... Vai lá, ao nível daquilo que ele precisa. Ele não vai conseguir lá ficar nem exercer a sua profissão. Portanto, é preciso pensar num conjunto. É preciso pensar de forma sistematizada. Para não parecer só o que estamos aqui a falar para likes. Não, nós queremos que as coisas funcionem, mas funcionem bem. Essa é a decisão do presidente. Na minha visão, é a decisão do presidente da República. E pode ficar na história, sabe? Claro. Pode ficar na história se ele disser assim, eu vou investir na educação. Esqueçam, saúde e educação, eu vou investir. Pode ficar na história. Não sei, eu acho que... Eu tenho defendido o seguinte. Existem realidades aqui próximas, até geograficamente, em que situações como estas, para ficar claro que é um sinal político e inequívoco da alta liderança dos países, os presidentes da República chamam assim as pastas... Ou pastas da educação, pastas da juventude, mas fazem isso. Eu tenho definido. Porque a questão da educação devia estar, digamos assim, sob a alçada direta do presidente da República. Isso sim, não é dar mais dinheiro. Depois, nós temos exemplos claros. Exatamente. Nós temos exemplos claros. Estamos aqui à volta. Veja, por exemplo, nós temos muita gente a estudar na Namíbia. Exatamente. Temos muita gente a estudar na África do Sul. Temos muita gente a estudar, inclusive, em Moçambique. Nós não temos moçambicanos a estudarem aqui. Não vêm para aqui. Não, por acaso, até temos. Muito poucos. Os que vieram, muito poucos. Nem se compara. Nem se compara. Não temos namibianos a estudarem aqui. Não temos sul-africanos a estudarem aqui. Porque não atraímos ninguém. Nós devíamos pensar nisso. Então nós temos problemas tão sérios como hoje estamos aqui a falar. Claro que ninguém vem desta forma. A não ser por acordos vitrais. Inclusive com escolas, sabes disso, com escolas que têm duas, três salas que se emprestam quadros. Nós estamos nesses níveis. Se emprestam quadros. Doutor Paquice. Doutor Paquice. É impensável. E um pouco há uma discussão mais séria sobre isso. É impensável. Nós temos estado a analisar a evolução, digamos assim, gradual das verbas para a educação. Por exemplo, nós estamos a falar da educação. Não vemos, tal como noutras áreas no setor produtivo, por exemplo, em termos de programas que o MEP tem lançado. Não vemos na educação um programa que, por exemplo, aponte um horizonte temporal para que se elimine, por exemplo, um fator crítico, por exemplo, que é o número de crianças fora do sistema. Estabelecer metas, prazos e atribuir responsabilidades para que, a dada altura, possamos ter zero crianças fora do sistema de ensino. E isso não se justifica com muitas vezes a uma deixa. Não. Há muita criança fora do sistema de ensino porque há uma taxa de natalidade elevada. Não é verdade? Não, não, não pode. Não pode ser colocado assim. sérios, bem orientados, para que eliminemos fatores críticos a nível da educação, da saúde, sei lá, de outras áreas críticas da nossa sociedade. Pois bem, já que...